Vinícius Júnior mais uma vez fora da lista de melhores do mundo, dessa vez no FIFA The Best, que é uma lista extremamente injusta e a gente conversa sobre isso logo depois da vinheta. Fala seus cachorros! Beleza! Eu sou o... Saudades do Vinícius Júnior na lista dos melhores do mundo. Eu sou o Pepe revoltado. Não é possível, cara. Não faz o menor sentido. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre essa atrocidade que foi feita com o nosso menino Vinícius Júnior, que ficou de fora, Eduardo, do FIFA The Best. Vamos dar nome aos bois também de quem indicou a lista, tá? É, tem que botar mesmo, cara. Falar a lista e tal e explicar da contemplação também. Porque contemplação, o período de avaliação dessa lista aí, por isso que a gente vai entrar nesse pormenor. O que deixa ainda mais absurdo, tá? Então, seguinte, vai na nossa rifa. O link tá aqui na descrição. O primeiro link da descrição, R$0,99 por número. 100 números ou mais, R$0,89 por número. 1.000 números ou mais, R$0,69 por número, tá bom? É um PlayStation 5 mais uma TV 4K ou R$8.000 no Pix pra você. Para quem adquirir mais números, um prêmio direto, tá? Não é sorteio, direto. R$7.000. Para a segunda pessoa que é de criminais números, R$4.000. Para a terceira, R$1.000. Sorteio dia 7 de outubro, às 19h, no canal da Loteria Federal, tá bom? Ao vivo. Tá certo? Se você não vê no dia também, fica lá no site da Loteria Federal. Tudo certo. No canal do YouTube, pô. Então, tudo certinho. Não, no site da Loteria também fica. Também. Todos os Sorteios ficam lá. Vamos falar aqui do FIFA The Best. O que está acontecendo? Hoje foi divulgada a lista dos indicados ao melhor jogador do mundo pela FIFA, tá? Eu vou primeiro na lista, depois a gente entra aqui. Julian Alvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne e o Caio Ngundogan, Erlen Haaland, Rodri, Visha Kivara-Tiskelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Ozenheim, Declan Rice e Bernardo Silva. Lembrando que o período de apuração, contemplação, é do dia 19 de dezembro de 2022, ou seja, um dia depois da final da Copa do Mundo, ou seja, não está contando... A Copa não existiu. É, não está contando a Copa do Mundo nesse prêmio. Ao dia 20 de agosto de 2023, tá certo? Ou seja, a própria FIFA aqui, não inclui Copa do Mundo de 2022. Ou seja, você já falou todos os nomes. O que que Leonardo Messi tá nessa lista? Não, não só o Messi, mas aqui ó. Não, exato. Quem enumerou esses nomes? Quem colocou esses jogadores lá? Peter Cech, Didier Drogba, Brett Emerton, ex-jogador da Austrália, Hugh Ferdinand, Azamoa Jean, gana? Aquele que perdeu aquele pênalti lá contra o Uruguai. Kaká, Mário Kempis, Alex Lallas, ex-jogador dos Estados Unidos, Mikkel, ex-jogador da Nigéria, Park Ge-Sung, Coreia do Sul, Ivan Visselic, Nova Zelândia. Esses são os caras que colocaram lá. Fan Award, que também pode ser award, que é outra parada, mas só pra citar. Da Marcos Bisley, ex-Jogador dos Estados Unidos, Heather Garriock, ex-Austrália, Mike Jackman, ex-Nova Zelândia, Kermelina Moscato, do Canadá, Rock Junior, do Brasil, Rock Santa Cruz, do Paraguai, Johnson, inside, de Uganda, Ian Wright, ex-Inglaterra, tá? Mas vamos lá. Julian Alvarez, Marcelo Brozovich, Messi. Cara, o Messi nunca... Rice, pra mim, não deveriam estar nessa lista. Pô, mas o Messi... Sim, o Messi. Por quê? Vamos explicar. O Messi, até a Copa do Mundo, Uma temporada comum. Tanto que ele ganhou. É, exato. Ilibado. Como vai ter outro debaixo agora? Então o Messi ganhou aquele lá. Presença do Messi nesse não faz sentido, porque a segunda parte de temporada do Messi não foi boa. Diferente do Mbappé, tá? Em números falando, tá? Não foi boa. A do Mbappé foi muito boa, tanto que o Mbappé está aqui, não está nem contestado pela gente. Normal, normal. O Julian Alvarez, por mais que ele tenha sido campeão da Liga dos Campeões, é um jogador reserva do Manchester City, tá? Pode ter sido importante em alguns momentos, mas não que o Contempla ser melhor do mundo, na minha opinião. Não, no próprio City, o peso dele nas conquistas do City aí. O Dybala merecia muito mais estar nessa lista em desempenho depois da Copa do Mundo do que o Julian Alvarez, tá? O Dybala jogou muito bem pela Roma. A Roma não foi campeã da Liga Europa e tal, perdeu pro Sevilha. Mas a presença do Julian Alvarez em detrimento ao Dybala por desempenho não faz sentido. E eu nem colocaria o Dybala, só tô comparando os dois jogadores da Argentina pra falar, pô, você tá falando com o de brasileiro. Não. Brozovic, muito bom jogador, muito bom volante, excelente jogador da Croácia, mas reserva nos principais jogos da Inter de Milão que levaram a Inter de Milão até a final da Liga dos Campeões, tá? Lautaro Martínez merecia muito mais estar aqui do que o Brozovic, por exemplo. O Thiago Noglu, pelo desempenho na Inter de Milão, merecia estar muito mais. O Onana, que pra mim foi o melhor goleiro da última Champions League, merecia estar muito mais nessa lista do que o Brozovic. O Ederson deveria estar nessa lista e não o Brozovic, que jogou muito mais bola, tá bom? De Bruyne, ok. Gundogan, ok. Haaland e Rodri, ok. Vara Tisquelia, pelo recorte, também não merecia. É, porque o recorte é o que você falou depois da Copa do Mundo. O Vitor Canedo, inclusive, trouxe aqui, inclusive dá um crédito aqui porque eu peguei muito o que o Vitor Canedo falou aqui. O Vara Tisquelia foi um jogador que eu gosto demais, tá? Mas, pós-Copa do Mundo, ele fez só seis gols. Ele ficou 16 jogos sem marcar. Pô, que a gente encheu de bola do Kivar aqui durante todo... Elogiamos. Acho que até na última, no The Best lá do começo do ano, merecia, deveria estar na lista mesmo, mas não depois, tá? Por exemplo, Ozenheim merecia porque ele fez gol pra caramba e tal, né? Enfim, Messi, mesma coisa, a gente já falou, tá? Rice, o West Ham lutou para não cair na Premier League a temporada toda, mas realmente fez uma excelente Conferência League, o Rice é um excelente jogador, joga muita bola, é um volante de primeira linha, jogadoraço. Mas, pegar por temporada do Casemiro foi muito melhor do que a do Rice e o Casemiro foi o terceiro colocado na Premier League, ganhou a Copa da Liga Inglesa, não foi campeão da Conferência League, da Champions, etc, mas, assim, a temporada dele foi melhor que a do Rice. Então, se fosse por desempenho pessoal, não teria o Rice. Bernardo Silva, justíssimo, fez uma temporada excelente, tá? Assim, eu sinto até falta de jogadores da Inter de Milão aqui. A Inter de Milão foi vice-campeã, mais jogador, talvez um outro jogador do Nápoles, você podia ter o, aqui, o Kim Min-Jai, que fez uma excelente temporada, foi pro Bayern de Munique. Foi pro Bayern de Munique. O Anguissa, que fez uma temporada monstruosa, comparado ao Rice, a temporada do Anguissa foi gigantesca, não que o Rice tenha jogado mal, mas o Anguissa no Nápoles jogou muito a bola. Mas você viu que tem vários jogadores que você tá citando que poderiam estar na lista aqui, mas o Vinicius e o Júlio, os números do cara credenciaram ele pra vencer o prêmio. comparado ao Julian Alvarez, até o Rodrigo poderia estar aqui. Também. Assim, tô falando só dos jogadores que estão. Desempenho pessoal do Vinicius Júnior é de, se eu não me engano, 23 gols e 21 assistências em 53 jogos. É o double-double, é o que eles falam, os 20 e 20, 20 assistências e 20 gols. Excelentes. O Real Madrid realmente não foi campeão de nada, o que descredencia o Vinicius Júnior a ser o melhor do mundo, isso aí eu concordo, eu acho que o cara pra ser o melhor do mundo ele tem que ser o cara e tem que jogar muito, que é o Raul do Haaland, por exemplo. Pra mim, o prêmio tem que ir pro Haaland, porque ele foi campeão. Não, eu também concordo que é o bagulho ali determinante, mas o individual também, só que é um prêmio individual. Lógico, eu entendo, mas assim, pelo desempenho individual. Não, mas eu entendi, eu entendi o que você falou. O Vinicius Júnior e o Rodrigo, detrimento é esses jogadores que deveriam ser isso. Exato, é isso que eu ia falar, não tem como. Não ser melhor. Eles não precisam ganhar nada pra falar, a temporada desses dois foi melhor que de alguns aqui. Seria mais ou menos aquele 2019 do Salah, que o Liverpool é vice-campeão da Champions e da Premier League, o Salah joga muito, mas ele não, tem que ser o melhor do mundo, porque ele tem o desempenho de melhor do mundo, mas o Cristiano Ronaldo foi o Modric campeão. Qual que é o título do Messi nesse recorte aqui, que é o recorte... Campeonato francês. Campeão francês, igual o Mbappé, só que o desempenho individual do Mbappé o credenciou mais do que o Messi de estar nessa lista final. O que credencia aqui o Messi é o nome Leonardo do Messi. Pois é. E cara, o Messi é gigantesco, eu acho que... Eu acho que ele não precisa disso. Tem uma conveniência de colocar ele na lista do que o Messi. É porque é fácil, é preguiça também, eu acho que o cara tá lá. Ah, eu vou acutar, merda, os caras me chamaram aqui pra votar Messi. Sim. E eu duvido que esses caras que votaram o Messi sabe que o recorte é depois de Copa do Mundo. Eu duvido. Exato, então assim, você bota um critério e os jogadores, ex-jogadores que votam não seguem o critério, é lógico, cara, eu acho o Messi o maior jogador da geração. Disparado. Junto com o Cristiano Ronaldo ali, eu acho que o Messi está acima. Não conta o Harry Kane nessa lista aqui também? Até pelo desempenho individual, o Harry Kane deveria estar na lista. Ele fez um ano muito bom pelo Tottenham. Apesar do Tottenham ter jogado uma porcaria, o Harry Kane foi tipo... Ele levou nas costas. Foi uma ilha de qualidade no meio de um Tottenham muito bagunçado. Mesmo assim, jogou muita bola, fez muitos gols, deu muitas assistências, jogou muito bem e não está na lista. Entendeu? Então assim, a própria FIFA joga contra os próprios jogadores, cara. Aí perde que você, tipo, não, o negócio... Antigamente eu gostava demais, ficava apreensivo. Pô, quem será que vai? Agora você vê uma lista dessa aqui, por mais que tenha os caras que merecem, você vê alguns nomes aqui que você fala, pô, qual é a credibilidade dessa merda aqui? Pelo menos cinco não deveriam estar aqui. Você sabe quem acha que vai ganhar essa merda aqui? Só falta dar pro Leonardo do Messi. Olha, pela justiça do recorte, tem que ser o Haaland. Se não for o Haaland, aí tem que ser alguém do City, ou De Bruyne, ou Bernardo Silva. O Messi... Qualquer coisa além fora de Haaland aqui, é putaria. É, cara, que seja o Rodri, porque fez uma temporada, fez gols importantes, decidiu... Não, mas eu tô falando, fez gol da final, fez gol que decidiu o jogo, jogou muita bola e tal. Mas daí é tipo, ah, esse cara é muito novo, se ele já ganhar uma agora, esse cara vai alcançar o Messi. Ah, cara, é uma conveniência de colocar certos nomes aqui, e sim, jogadores que não fizeram por onde, o Julian Alvarez... Eu acho que ele é promissor, eu acho que nas próximas listas ele vai estar, por meio. Pelo mesmo clube, ah, é pro City? Então, que se fosse o Ederson, que jogou muito bem. Eu acho que nas próximas aqui, o Julian Alvarez, pela qualidade que ele demonstrou aí, que vai ter no futuro, ele vai estar, ele não precisa estar aqui agora, se você falar, esse cara é bom. Pois é, então, cara, é uma lista muito injusta, principalmente com o Vinícius Júnior, novamente, o que leva a gente a pensar que sim, há uma perseguição também. E olha que eu sou o cara que eu sempre, eu faço de tudo pra não achar que esses caras tomem decisões por causa de cor de pele. Mas dessa vez... Cara, mas é complicado o que você tem aqui, ó. Drogba, Ferdinand, Asamojian, são todos negros, Jofão. São todos negros. Fora que a temporada aí, a gente viu o que foi feito na La Liga e no país inteiro, né? A Espanha como um todo, não só na La Liga, a maneira como trataram o Vinícius Júnior, que nunca foi um cara polêmico, como se fosse tipo o Neymar que provocava. O Vinícius Júnior nunca foi esse cara babaca, velho. Eu não acredito que tenha sido por esse motivo. Até pelos jogadores na lista aqui, né? Eu não quero acreditar, né? A não ser que alguém de dentro da FIFA faça assim, não coloca ele agora, porque isso, isso e isso, só. Pelos jogadores, ó, vou falar aqui, Drogba, Ferdinand, Asamojian, Mikkel, né? São todos jogadores negros. Sim. São jogadores que marcaram a época aí pelas seleções deles e tal, jogadores, que estão envolvidos em causas raciais, por exemplo, como Ferdinand e o Drogba, principalmente, que eu não acredito que eles estariam nesse meio só por cor de pele, né? Mas, enfim. Mas, às vezes, os caras acham, pô, o Vinícius Júnior aí ficou forçando essa questão aí durante o ano inteiro na La Liga aí, frescura, não sei o quê. Também não vou votar nele. Pode ser. Os caras acharem que não foi injustiça o que foi feito com ele durante a temporada. Talvez fosse... Eu acho que a lista é simplesmente por comodismo. Só isso. Comodismo. Ah, sei lá. Arsena, não. O Odegaard jogou mais bola que poderia estar aqui. Jogou muita bola. O Saka jogou muita bola. O Martinelli jogou muita bola não estar aqui. Jogou muito mais que esses caras aqui. Muito mais que o Brozovich. Muito mais que o Varaskely na segunda parte da temporada, por exemplo. E nós estamos aqui. Então, assim, falta critério, falta análise, falta acompanhar futebol. Não é o fato de você chamar o ex-jogador de futebol que ele vai ter o acompanhamento e vai estar acompanhando os jogos. Tem muito ex-jogador que nem assiste, mano. Os caras só conhecem os caras. Tem jogador que nem assiste jogo. Você acha que esses caras assistem todos os jogos desses jogadores todos? Tinha que ter algum critério. Não sei. Tem que ter um critério muito melhor para fazer essas listas. Porque realmente é uma lista injusta. É uma lista injusta. Muito injusta e mal feita. Então fica aqui o desabafo. Só também peço para você experimentar a emoção de vencer com a Poder Esportes. O link está aqui na descrição. Faz seu cadastro completo. Coloque entre R$50 e R$300. Você tem 100% de bônus nesse primeiro depósito. Além de tudo isso, todos os dias lá no Instagram da Poder Esportes eles dão tokens de R$20 para você resgatar e colocar na sua conta para colocar em bônus também. Então fique esperto. É arroba poderesportes.bet. Logo, logo a gente volta aqui com um token especial só para vocês poderem resgatar lá direto. dos 10 primeiros sempre resgatar. Beleza? É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo com o queijo. Até logo e tchau.